Na Arena Socioambiental, que está montada no Museu de Arte Moderna, no centro daqui do Rio de Janeiro, um espaço reúne o trabalho de agricultores familiares, extrativistas e artesãos. A expectativa dos expositores é chegar a 3 milhões de reais em vendas até o final da Rio Mais 20. A repórter Ana Gabriela Salles esteve por lá e nos mostra agora algumas das novidades sustentáveis da feira. Foi na delicadeza do bordado que a paraibana Ana Glória descobriu mais que um talento, uma forma de gerar renda para ela, a família e a comunidade. Ana preside a Cooperúnica, que envolve 18 cooperativas de artesanato em 12 estados. A venda dos produtos beneficia 2 mil mulheres. Gera renda para todas as comunidades, o resultado está sendo maravilhoso. São bolsas, bijuterias, roupas, uma verdadeira vitrine do projeto Talentos do Brasil, que coloca a sustentabilidade no auge da moda, aproveitando a matéria-prima de cada região. O objetivo desse projeto é justamente de promover as matérias-primas da sociobiodiversidade, agregando valor a esses produtos e traduzindo num produto de moda sustentável. Para matar a fome, uma castanha típica do cerrado, o baru, altamente nutritivo. Adalberto é um dos agricultores familiares de Minas Gerais, que vendem a castanha para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos e também para a merenda escolar. Nós temos um trabalho altamente sustentável, porque ele vem do extrativismo, onde as pessoas estão aprendendo a preservar, tirar a renda. Nós estamos com desenvolvimento social, econômico e ambiental, tudo junto. Um grupo de seringueiros veio um pouco mais de longe, da região norte do país, para trazer uma técnica de borracha totalmente natural. A matéria-prima está aqui. Eles misturam o látex da seringueira com o pó da madeira, para fazer uma série de produtos, como potes, suportes e toalhas de mesa. O projeto dos chamados Encauchados de Vegetais da Amazônia beneficia mais de 1.200 famílias, muitas delas de indígenas. É um produto muito resistente, ele é eterno. Ele é resistente à quintura, resistente à durabilidade. E é um produto que a gente vende com garantia. É maravilhoso, né? É um recurso, você vê que você tem aqui a questão da padronagem, a variação da padronagem, ela é totalmente impermeabilizada, mas de um produto natural e resistente ao calor. Então a gente pode usar vários recursos aqui, os cantos de panela também são as cores, são cores naturais. Eles adotam práticas de conviver no tempo, respeitando o fluxo da natureza. E a gente quer fortalecer e mostrar para o mundo que é possível viver e conviver e que essas populações têm um papel muito importante. Então a gente quer mostrar para eles a riqueza dos biomas brasileiros e a riqueza das populações que vivem nele e também os produtos maravilhosos que são possíveis de se encontrar dentro desses biomas. Se você quiser acompanhar a programação da conferência, é só acessar o site da Rio Mais 20.